Todo mundo sabe que você ainda não me esqueceu Que na sua galeria só dá eu Sei que no fundo cê sente saudade Encha a cara, fica louca Beija uma, duas, quatro, cinco bocas Postar nos stories pra dizer que tá de boa Isso só mostra o que todos já sabem Você me ama e tá com saudade Mas você vai voltar de novo, de novo Vai vir com o rabo entre as pernas Porque eu sei fazer gostoso Cê vai voltar de novo, de novo A minha pegada é uma delícia E o meu beijo é vicioso Cê vai voltar de novo, de novo Vai vir com o rabo entre as pernas Porque eu sei fazer gostoso Cê vai voltar de novo, de novo A minha pegada é uma delícia E o meu beijo é vicioso Todo mundo sabe que você ainda não me esqueceu Que na sua galeria só dá eu Sei que no fundo cê sente saudade Encha a cara, fica louca Beija uma, duas, quatro, cinco bocas Posta nos stories pra dizer que tá de boa Isso só mostra o que todos já sabem Você me ama e tá com saudade Mas você vai voltar de novo, de novo Vai vir com o rabo entre as pernas Porque eu sei fazer gostoso Cê vai voltar de novo, de novo A minha pegada é uma delícia E o meu beijo é vicioso Cê vai voltar de novo, de novo Vai vir com o rabo entre as pernas Porque eu sei fazer gostoso Cê vai voltar de novo O o ovo A minha pegada é uma delícia E o meu beijo é vicioso Oh, 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 oh